Sara, Sara, acorda filha, vamos pra escola, tá na hora. Você dormiu com a luz da luminária acesa de novo, Sara. Ai mamãe, você sabe que eu tenho medo de escuro. Tudo bem, não tem problema não, mas levanta logo e vamos pra escola, senão você vai se atrasar. Apague essa luz da luminária e vem trocar de roupa. Ai mamãe, você tem certeza que eu não posso ficar aqui na cama mais um pouquinho só? Claro que não, tá na hora. Tá bom, já vou levantar. Ai, que preguiça. Mamãe, já levantei, agora só me responde uma coisa. Como que eu vou pra escola se você ainda nem comprou o meu material? Vamos colocar o uniforme primeiro que eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Essa hora é da manhã? Por quê? Você não gosta de surpresa de manhã? Claro que gosto, eu adoro. Mas você já não quer pegar a surpresa não? Primeiro você tem que trocar de roupa, né Sara? Você ainda tá de pijama. Vamos trocar de roupa, arrumar esse cabelo. Aí sim eu pego a surpresa pra você. Tá bom, tá bom. Então troca lá da minha roupa, que eu já tô com pressa. Vamos lá. Vamos trocar essa roupa, colocar o uniforme da escola. Nossa, que linda que você fica de uniforme, Sara. Agora vamos colocar o short, mas essa parte as meninas não vão ver. Agora falta colocar o sapato. Que sapato você quer calçar? Hum, deixa eu ver. Deixa eu escolher aqui atrás. Hum, eu acho que eu quero aquele roxinho com cadastro laranja. Tem certeza, Sara? Tem sim, eu gosto muito dele. Então tá bom. Vamos pegar. Vamos calçar o tênis aqui na Sara. Vamos calçar o outro tênis. Sara, seu pé tá muito grande. Seus sapatos já estão ficando todos pequenos. É bom que ainda estão novos. Posso dar pra suas irmãs. Prontinho, já calcei. Nossa, mas que dificuldade pra calçar seu tênis, hein? Tá muito grande seu pé. Mamãe, agora você já pode pegar a surpresa? Calma, a gente ainda não arrumou o cabelo. Já tá quase na hora. Então pega um lacinho pra colocar no cabelo. Eu quero ir com um laço. Tá, vamos pegar. Pera aí. Tá, deixa eu pentear aqui primeiro. Tá todo arrepiado seu cabelo. Vamos pentear. Deixa eu virar você. Vamos pentear primeiro, depois colocar o laço. O cabelo tá enorme. Vamos pentear aqui a frente. Pronto. Peguei um laço azul marinho. Pra combinar com o seu uniforme. Vou colocar bem aqui. Olha que linda que ficou. Tá muito linda com esse laço. Mamãe, agora já pode pegar a surpresa? Meu Deus, você não esquece essa surpresa. Vamos pegar a surpresa. Fica aqui no cantinho que eu vou pegar. Amiguinhos, essa é a surpresa da Sara. Olha só, Sara, sua surpresa. Vê se você gosta. Ai, meu Deus do céu, mamãe, que coisa mais linda do material escolar. Muito lindo esse kit, mamãe. Olha quanta coisa, meu Deus. Ai, mamãe, abre logo, abre logo. Vou abrir, calma. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos tirar tudinho pra mostrar pra vocês. Olha só, amiguinhos, que legal que é o kit da Sara. Vem com muita coisa legal. E ela ainda não tinha o material escolar dela. Então, por isso que eu resolvi comprar esse kit que já vem com tudo completinho. Então, vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. Claro que a gente já tá vendo, né? Mas vamos ver em detalhes. Vamos abrir aqui a embalagem. Tirar daqui de dentro. Olha só, que legal. Muita coisa legal tem aqui. Agora vamos tirar esse plástico aqui, né? Tá todo colado aqui atrás. Vou tirar tudinho e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só que legal que veio no kit da Sara. Um caderno. Esse caderno aqui é de matemática. Olha, o caderno dela não tem linha, porque ela não sabe escrever na linha ainda. Então, ela vai poder escrever onde ela quiser. Então, é um caderno pra matemática, bem bonitinho. Vieram várias folhas com pauta. Pra ela poder fazer os trabalhinhos. Então, tem muitas folhas aqui. Já veio até uma prova. Olha só, uma prova que ela tirou um A+. Muito inteligente, viu? Aqui tem uma tabuada pra ela poder estudar. Aqui veio uma planilha com horários, pra ela anotar os horários das aulas. Tudo direitinho. Aqui os dias da semana. Aqui as matérias. Veio também um boletim. Olha as notas dela. Tudo A e B. Muito esperta, né? Veio uma caderneta da escola. Pequenininha. Veio essa aquarela aqui, pra ela poder usar na aula de educação artística. Com dez cores. E veio também um pincel. Veio uma tesoura. Uma calculadora. Olha que calculadora linda. Veio uma caixinha de giz de cera. Olha que caixinha de giz mais fofa. Veio uma régua. Veio também lápis e borracha. Ah, e veio também essa garrafinha. Pra ela tomar o suquinho na escola, na hora do lanche. Muito linda essa garrafinha, né? É só abaixar aqui o biquinho. Veio uma maçã, pra ela levar de lanche. E veio também uma barra de cereal. Então o lanchinho dela já está pronto também. E o que ela mais vai gostar, eu tenho certeza, é esta mochila. Olha que mochila mais linda. Tem um bolsinho aqui na frente. E vem com um zíper. Pra abrir, ó. Olha, muito espaçosa a mochila dela. Vai caber todo o material aqui dentro. Sara, o que você achou do seu material escolar? Mamãe, eu gostei de tudo. Arruma logo o meu material pra ir pra escola. Eu tô doida pra começar a estudar e usar logo o meu material. Então vamos colocar tudo dentro da mochila? Vamos, vamos, vamos! Então tá, deixa eu chegar você um pouquinho pra cá. Peguei aqui a mochila da Sara. Vou colocar primeiro o caderno dela de matemática. Vou colocar o boletim. Vou colocar o horário dela, que ela vai ter que anotar o horário das aulas. Vou colocar aqui a tabuada. A prova dela. Vamos colocar todas as folhinhas. Prontinho. Vamos colocar a aquarela. A tesoura. Calculadora. A régua. Aqui na frente eu acho que eu vou colocar o lápis e a borracha. Porque eles são pequenos, é mais fácil aqui na frente. Aqui a borracha. Agora o lápis. Olha, coube certinho aqui no bolsinho da frente. Fechar. Ah, vou botar a caderneta dela da escola também. Fica mais fácil pra ela pegar. Pronto. O pincel, será que cabe? Eu acho que cabe. Pronto. Agora aqui dentro vamos colocar também os lápis de cera. Vamos por aqui na frente. E a garrafinha de suco. A maçã. E a barra de cereal. Viu? O coube tudinho. Agora é só fechar. Prontinho, Sara. Tá prontinho a sua mochila. Olha, mamãe já fiquei até em pé pra você poder pendurar lá essa mochila em mim pra ir pra escola. Tá bom, já tá aqui, ó. Vamos pendurar então. Tá aqui. Cadê a outra alça? Vou botar o bracinho pra trás. Pronto. Vamos virar pra ver como que ficou. Olha só que coisa mais linda. Tá toda metida com essa mochila. Olha só. E agora, o que você vai fazer? Ué, agora eu vou pra escola. Já tô pronta com meu material, meu lanche, tá tudo aqui. Tá escutando? Já tá cozinhando lá fora meu ônibus. Não discutei nada não. Mas já que você tá dizendo, vamos lá ver, né? Vamos, vamos, vamos. É, 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 calma aí. Não vai despedir dos amiguinhos? É mesmo, tinha esquecido. Amiguinhos, vocês gostam de ir pra escola? Ai, eu adoro. Ainda mais com material, tudo novo. Então se vocês gostam de vídeo de escola, clique bastante aqui no gostei, que se tiver bastante like eu não vou gravar mais pra vocês. E se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão adorar. Agora deixa eu ir pra escola que senão eu vou me atrasar pro meu primeiro dia de aula. Tchau, amiguinhos. Ai, nem acredito que eu tô indo pra escola.